Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje com o Pedro Munhoz. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo ao Olhar da Luta. Tudo bem, Bia. Muito obrigado aí pela participação novamente. Tava aquela sensação ainda muito próxima da vitória. Com certeza. Pedro, como é a sua primeira vez aqui no Olhar da Luta, eu quero relembrar algumas coisas da sua carreira pra gente saber um pouco mais sobre você. Começando lá na sua estreia no MMA Profissional, que foi em 2009, né? Já foi... Quantos anos faz? Uns 15, 16 anos, por aí? 9, 19, 20, 21, 22, 23, 14 anos. 14 anos, eu sou ruim de conta, mas eu queria saber um pouquinho como foi o seu primeiro contato com a luta? Quando que te deu aquele start de, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero viver disso? Então, na verdade, isso já começou bem cedo na minha vida, a luta em si. Por volta, mais ou menos, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu gostava de assistir bastante o filme do Rambo. Então, era bastante assim, ação, arma, tiro, guerra, luta. E aí, logo, mais ou menos nessa fase, um filme que marcou bastante a minha vida foi o Dragão Branco. Sabe qual que é? Do Jean-Claude Van Damme, que em inglês é Bloodsport. Que ele luta na China, um torneio com outros vários lutadores. Então, assim, eu lembro que na época comecei a treinar Karatê por causa desse filme. E aí, com 7, 8 anos de idade, eu já praticava Karatê. E aí, mais ou menos nessa época, me interessei bastante em competir, fiz algumas competições de Karatê. Porém, como eu era muito pequeno, não teve uma constância tão grande. Então, teve um intervalo que eu não joguei bola mesmo, assim, coisa de criança. Com 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de ter acesso, que eu aluguei em VHS, que era a fita K7, UFC 1, 2 e 3. Os primeiros UFCs. E no qual eu tive a experiência de ver o Royce Grace, representando o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro. E até então, eu nunca tinha ouvido dizerem Jiu-Jitsu. Já Karatê, já tinha praticado um pouco de Judo. Mas eu nunca tinha ouvido, assim, o Jiu-Jitsu. E eu fiquei impressionado, assim, com a eficiência do esporte. Falei, pô, esse cara ganhando geral, finalizando todo mundo, ninguém sabe. Então, aí, me interessei bastante por Jiu-Jitsu. Então, isso foi em meados de 99, 2000. Comecei a treinar Jiu-Jitsu. Uma academia próxima na minha casa. E eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. No qual me interessei bastante por Jiu-Jitsu. Eu competi. E nunca parei. Peguei minha faixa preta depois. Eu tinha, acho que, 20 ou 21 anos. Antes de eu pegar minha faixa preta, não lembro o ano, acredito que foi, em 2015, eu comecei a treinar boxe com o lutador Peter Fernancio, que é bem conhecido no Brasil. Então, internacionalmente, dava aula numa academia próxima onde eu morava, onde meus pais moravam. E aí, foi, assim, meus primeiros passos, assim, com a luta que chegaram onde eu cheguei hoje. Caraca, que demais. Em 2011, você mudou para os Estados Unidos, né? Como que veio essa decisão para você? 2010. 2010? 2010. 2010. Eu queria ter vindo para os Estados Unidos antes, mas aí eu tive uma oportunidade, ganhei uma bolsa de estudo para poder cursar Educação Física na Unibar. E aí, era uma oportunidade muito boa, mesmo que eu não queria atuar nessa área, queria mesmo lutar profissionalmente, mas, como a gente nunca sabe, eu falei, pô, deixa eu, pelo menos, me garantindo os estudos aqui, se não der certo a luta, pelo menos eu tenho uma outra opção, eu tenho uma opção de trabalho, no qual eu gosto, que é voltado ao esporte. Aí, eu cursei Educação Física, ganhei uma bolsa de estudo, cursei quatro anos na Unibar, e nesse período, eu não vi a hora de acabar a faculdade para poder vir para os Estados Unidos. Já o MME já estava crescendo bastante aqui, mais do que no Brasil. Mesmo assim, eu lutei no Brasil. Lutei no Brasil uma, duas, acho que eu lutei no Brasil duas ou três vezes, antes de vir para cá. Aí, eu decidi vir para cá em 2010. Lutei no Brasil em 2009, profissional. Foi logo quando eu acabei a faculdade, em 2008. Eu já estava treinando. Três meses depois, eu fiz minha estreia no profissional, em 2009. Nesse mesmo ano, eu lutei novamente. Em 2009, lutei uma, duas vezes. Em 2009, lutei três vezes no Brasil. Eu lutei em 2009, contra o Reginaldo Vieira, que depois, no futuro, ele foi o campeão do Tuf Brasil. Essa foi minha estreia, ganhei dele. Nesse mesmo ano, em 2009, eu lutei com o Matsumoto. Em 2010, eu lutei no Jungle Fight, contra um gringo, um americano, cubano-americano. E aí, quando eu vim para cá, logo depois da minha terceira luta no Brasil, eu vim para cá nos Estados Unidos em 2010. Isso fazem 13 anos, 12 anos. E só de você são nove anos, né, Pedro? Como que você vê a sua trajetória ao longo desse tempo, dentro da organização? Você cresceu muito, lutou com grandes nomes. E é um cara que está sempre relevante, assim, na categoria. Você é um cara muito conhecido que, se for pensar, tipo, não parece que você tem 36 hoje, sabe? Por mais que você tenha lutado bastante e tenha feito uma grande história no UFC, mas você ainda é jovem, né? É verdade. Eu comecei minha carreira bem cedo. Já vão ser já nove... Não, já fizeram nove anos que eu estou na organização do UFC. Sempre tive muito ativo, nunca tive nenhuma lesão que me parou. Então, assim, isso me deu a oportunidade de competir bastante na organização. E só entre os tops 10 foram nos últimos... Só entre os tops 10 foram nos últimos seis anos que eu venho lutando só com os tops 10 ali. Então, com certeza, eu venho lutando com atletas, lutadores de alto nível. E venho me surpreendendo, venho melhorando a cada luta mesmo. Eu, 36, vou fazer 37 esse ano, eu sinto que eu estou, assim, no melhor momento, no ápice da minha carreira profissional agora. em relação à experiência, principalmente experiência, número de luta, forma de treinamento. E eu, né? Hoje em dia, eu sou parte da América Top Team, no qual aqui os treinos são bem profissionalizados e bem específicos, especializados para cada lutador. E sou muito grato por tudo isso. Cara, eu estava falando com o Pantoja, né? Na entrevista anterior. E ele falou sobre você, inclusive. Ele falou, cara, aqui a gente tem grandes nomes, mas a gente, é uma academia, assim, que, pelo que ele falou, assim, pelo que a gente vê, nunca visitei a América Top Team, mas é surreal, uma energia incrível, tipo, só atleta de alto nível, um ajudando o outro ali. Ele falou, cara, tem grandes nomes aqui dentro, citou você. Como que você vê essa relação também, tipo, entre os atletas, também com o Pantoja, que está próximo aí de disputar o cinturão? Com certeza. E é a atmosfera que traz a América Top Team, né? Então, a gente está ali com o Dan Stempoyer, Jorge Masvidal, Pantoja, Tiago Moisés, brasileiros, americanos, galera da Europa, galera da Rússia. Então, tem, assim, treinamento de ponta o dia inteiro. Isso daí traz uma atmosfera bem legal, assim, bem forte ali no Tartame, porque todo mundo ali lutando com o objetivo, né? De dar o melhor no treinamento. Isso daí faz que a gente puxa muito um ao outro, né? O treinamento, ele é um treinamento competitivo. Então, a gente mesmo puxa, assim, bem bastante um ao outro. Isso faz com que nós chegamos, assim, mais próximo do nosso objetivo, que é ser campeão. Com certeza. Bom, como você mesmo disse, né? Você está lutando há anos aí, só com os top da categoria. Teve algum nome que você falou, caraca, eu estou lutando contra esse cara? Porque você já lutou com José Aldo, Dominique Cruz, o atual campeão, o Jamein Sterling, só o cara que, tipo, fez história, com o Rigarbron. Então, pra você, como que foi isso, assim? Tipo, teve algum nome que você falou, caraca, eu vou enfrentar esse cara aqui? Então, foi algo, assim, bem marcante, que foi quando eu lutei com o Frank Edgar. É um cara que eu sempre admirei, é um cara que eu sempre... O Aldo também, é um cara que eu sempre admirei, que eu sempre assisti. Então, a luta com os dois atletas foi, assim, bem marcante pra mim, né? Mesmo com o Frank Edgar, eu me senti um pouco, na época, quando aconteceu um injustiçado, pelo fato de, estatisticamente, eu ter ganho quatro rounds e que deram a vitória pra ele. Hoje em dia, né, é algo, assim, marcante, assim, de ter a oportunidade de ter lutado com os dois caras e que eu sempre assisti, admirei, o José Aldo e o Frank Edgar. Caraca, é, eu lembro, acho que foi essa luta que ele desceu de categoria, né? Acho que foi a estreia dele no Pesco Galo, né? Exato, foi a estreia dele no Pesco Galo. Eu lembro bem. Bom, falando sobre resultados e polêmicas, digamos assim, né? Você só teve dois no Contestos na carreira, é, teve um no UFC, né, recentemente, contra o Sean O'Malley e foi uma luta que, cara, a gente sentiu que você tava 100% com vontade ali, você tava fazendo o antijogo pro Sean O'Malley, né? E, confesso que foi uma quebra de expectativa ali, acho que pra todo mundo, né? Porque, querendo ou não, falei, mano, esse cara que vai acabar com o hype do Sean O'Malley, e você é um cara que caminha pra frente o tempo todo, é muito agressivo, né? E a luta acabou de uma forma totalmente inesperada ali, com aquela dedada no olho e teve muitas consequências disso, acho que com relação à mídia, assim, né? Muita gente falou que, ah, não, foi você que quis parar ali, que não sei o quê, ele comemorou vitória. Depois dessa luta, como que você se sentiu, assim? Porque, querendo ou não, você teve uma lesão ali e, mesmo assim, você acabou saindo como culpado, né? Digamos assim. Exato. Isso daí é fruto bastante da geração hoje em dia, da geração da internet, da rede social, entendeu? O Sean O'Malley, ele é um cara que traz bastante esse público com ele, ele faz um trabalho da rede social bem forte, podcast, postagens, algum tipo, e isso traz muito também o tipo de pessoa que se identifica com o caráter dele, né? que é algo que eu não aprecio de uma forma geral. Eu vim de uma geração anterior a essa geração, uma geração que respeita os oponentes, uma geração que a gente admira quem fez no passado, ele não, né? Pelas atitudes que eu vi dele, pelos papos que eu vi dele, é uma geração, é uma geração, não vamos generalizar, mas ele em si, eu achei ele um cara um pouco egoísta e babaca, entendeu? E quando eu vi ele na rua vai ser daquele jeito, só brincando. Você pensa em uma revanche ainda? Tipo, tá nos seus planos? Você fala, mano, agora eu quero pegar esse cara de novo. Não penso numa revanche não, porque ele é um cara que eu não gostei da atitude dele, todos os caras que eu competi no esporte são caras assim, de caráter, então ele é um cara assim que, né? Mas se tiver que acontecer eu serei profissional e farei essa revanche com ele. Mas não é algo que eu penso não para jogar real, uma que ele vai lutar pelo cinturão agora e eu acho ele bem babaca. Bom, quase um ano depois você retornou ao octógono, né? Contra o Chris Gutierrez. Você é um cara que costuma se manter super ativo, né? Como que foi estar de volta assim? Ah, eu me senti muito bem. Foi, foi para mim uma vitória bem, 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 bem marcante. pelo fato de o Chris Gutierrez ter vindo, acho que, de oito vitórias consecutivas na organização, acho que cinco, vários nocautos. Nocauteou o Frank Edge na última luta. É um cara bom, um cara mais novo, é um cara que vem em ascensão, então eu sabia que ia ser uma luta importante. Ia ser o divisor de águas da minha carreira, né? Era uma luta que eu estava pensando em se eu devo terminar o contrato, me aposentar ou se eu devo renovar meu contrato. então agora eu provavelmente irei renovar o meu contrato com a organização e me dar uma oportunidade de mais uma corrida para o cinturão. Caraca, e como que foi essa decisão assim para você? Tipo, dependia muito da sua performance, de como você se sentisse ali? Porque acho que você não chegou a comentar sobre isso, né? De aposentadoria. É, não, é algo que eu estava pensando, entendeu? As últimas lutas não foram da maneira que eu imaginei, então eu pensei algumas possibilidades e não foi algo que eu martelei muito em cima, porque a minha ideia, a minha expectativa era performar da maneira que eu performei e eu tinha certeza que eu poderia ganhar dele pelas armas que eu tenho, pelas experiências que eu tenho, e muito por ele ser um atleta também bom em técnico e ter um recorde bem parecido com o meu, eu sabia que, eu saberia que seria uma luta bem, bem parelha e que uma vitória, uma vitória boa em cima dele, assim, me daria uma, uma motivação extra para continuar no meu foco, no meu objetivo. Estou com 36, faço 37 esse ano, então eu pretendo aí lutar mais, acredito que dois anos e, e foi o gatilho perfeito agora, entendeu? E também valia sua posição no ranking, né, então, querendo ou não, ali ele era, acho que, décimo segundo, se eu não me engano, então foi também uma coisa importante, assim, para você, né, tipo, pô, preciso segurar minha posição aqui no ranking, porque querendo ou não, tipo, muitas vezes tem caras que são menos ranqueados e eles colocam, tipo, o cara está lá embaixo e vai lutar contra um cara que já é mais, né, assim, tipo, já tem um nome e tal, e o UFC gosta de fazer um pouco esse jogo, né? Exato, porém, acho que eu nem mudei de colocação no ranking, eu era nono, eu ganhei, continuo nono no ranking, mas é algo, assim, que eu sei que as movimentações que eu tive no ranking foram movimentações bem, bem, bem duras, assim, de movimentar, outros atletas movimentavam bem rápido, eu chegava bem próximo ali do top 5, eu cheguei com top 4, top 3, top 5, top 6, entendeu? Mas isso daí, com sempre, pô, eu não tô falando que é, não tô falando que eu sou, não tô dizendo num ponto, tipo, tô sendo prejudicado pela organização, porque não é o UFC que faz os ranks, é a mídia, a gente não tem acesso, mas uma vitória, assim, boa contra um atleta bom, vindo numa ascensão, igual o Chris Gutierrez, me dá uma reputação na organização, de renovação de contrato, e futuramente, lutas maiores ainda. Falando em lutas maiores, tem alguns nomes que você pensa daí pra frente, né? Talvez uma revanche com o Hopfonte, uma luta com o Marlon Vera, tem algum nome? É, tem algumas lutas que estão pra acontecer ainda nos próximos meses, não tenho analisado muito, não tenho também nenhum nome específico ainda, pra te dizer a verdade. E como que você vê o futuro da categoria aí, a gente tem a disputa do Alderman Sterling com o Henry Cerrudo, né? Como que você vê essa luta? Eu vejo uma luta que não faz muito sentido, o fato do Cerrudo ter aposentado e tal, tempo fora, eu acredito que o Alderman Sterling vai ganhar, vai vencer essa batalha, e eu acredito que o próximo é o Sean O'Malley, se eu não tô enganado, e a única coisa que eu penso assim é que pra jogar real assim, são vários outros lutadores duros também na categoria, como o Peter Ian, que vem de derrotas, mas é um lutador bem duro, bem perigoso, o C.D. Rega também é um cara que já tá batendo na porta aí já faz tempo, teve a oportunidade duas vezes, eu acho, de disputar o cinturão, disputou uma cinturão com o T.J., foi um lutão, perdeu por pontos, é outro cara também aí bem forte na disputa do cinturão, vamos ver o que o futuro aguardo. Como que você vê sua ascensão aí até a chegada do cinturão, você falou que é sua última corrida, como que você imagina que vai ser esse trajeto? Definitivamente, bastante trabalho, continuar trabalhando da maneira que a gente vem trabalhando, focando nos pontos positivos e venho melhorando a cada luta também, cada empenho, cada luta que eu faço, eu percebo e sinto também uma melhora física, uma melhora de qualidade, técnica no geral, sempre aprendendo, sempre treinando com pessoas novas na América Top Team, então isso me dá uma capacidade sim bem grande, uma confiança de saber que eu tenho capacidade de competir com qualquer um lá dentro e fazer a diferença. Com certeza. Pedro, a pergunta que não quer calar agora para a gente encerrar o nosso papo, você falou na entrevista pós-luta lá com a UFC que você queria fazer um churrasco para comemorar a vitória, já rolou esse churrasquinho aí ou não? Não, só uma parte só dele. Agora, minha mãe está aqui ainda, vai embora semana que vem, então esse final de semana também tem a parte, tem a segunda parte, e aí treinar e focar já no próximo desafio. Muito focado, né? Só um churrasquinho, mas já está logo de volta aí para o foco que é o cinturão. Churrasco, churrasco, treina. Você gosta, assim, bastante de comer coisas diferentes? Porque o Pantoja mesmo falou no nosso papo aqui que ele, cara, não tem dieta, assim, tipo, alimentação saudável o tempo todo, não come besteira, não come chocolate, refrigerante, nada, você também é assim? Eu me regro, porque quem não gosta, né, de uma comida, quem não gosta de um chocolate, quem não gosta de um refrigerante, tem pessoas que, eu conheço pessoas que não gostam de refrigerante, eu gosto, então eu me regro, eu me regro durante minhas lutas, eu passo uma descida mais ou menos de nove a dez quilos no total, eu me regro de bastante coisas, então, assim, quando eu saio e não tenho luta, então uma vez, também, não perco a linha também, tento regrar uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, o tea meal, que a galera fala, né, que é uma refeição livre, aí nessa refeição livre, eu, eu gosto, eu gosto de, poxa, uma churrascaria, uma pizzaria, um hambúrguer, um sorvete, entendeu, alguns do tipo assim, eu gosto bastante, porém, quando eu tô em dieta, eu me, né, eu me privo sobre, tudo sobre isso daí, esses alimentos, mas assim, chocolate, alguns do tipo assim, eu não, eu não ligo, que chocolate, às vezes, estoura uma espinha aqui, ali, mas pizza eu gosto, eu gosto de hambúrguer, às vezes, tomo uma cervejinha, assim, também, me amarro, e isso daí, bem básico, tenho uma filha de nove anos, então tudo que eu faço é em torno da minha família, então, a gente tá planejando uma viagem agora, a gente tá indo, em junho, passar duas semanas na Costa Rica, e aí já volto, já mais ou menos, logo nessa sequência, já pretendo já ter alguma, algum desafio em mente, e já voltar já pro foco novamente, e ir atrás do objetivo. Você falou de espinha aí, que chocolate da espinha, você é vaidoso, Pedro? Um pouco. Não, eu gosto de dar uma espinha, assim. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de, de, é, tá no shape, igual a galera fala, entendeu? Muito bom. Pedro, se você quiser deixar um recado pra galera, então, que te acompanha sempre, vê suas lutas, o Brasil sempre torce muito por você, fica à vontade, o espaço é seu. Com certeza, pra mim é sempre, um privilégio, uma honra muito grande, pra poder estar representando, a nossa nação, o Brasil, e, agradeço a cada um de vocês, pelas mensagens, pelo suporte, e é, isso aí. e, e. e. Legenda Adriana Zanotto